E a gente começa a semana falando sobre o trabalho desenvolvido pela consultoria júnior da área de ciências biológicas, a Ecovida. E quem veio conversar com a gente é a presidente Letícia Pessoa. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Bom, um dos trabalhos muito legais que você estava me contando aqui é sobre a conscientização em relação aos animais, ao meio ambiente, né? Isso, isso mesmo. Hoje a gente desenvolve na consultoria serviços assim para conscientizar toda a população, toda a sociedade. E um problema, na verdade uma tentativa de solucionar esse problema, eles estão fazendo vídeos para que as pessoas não matem cobras, é isso? Isso, nosso último vídeo postado pelo Instagram, né? Foi sobre serpentes, uma educação ambiental, né? Para conscientizar todo mundo, para que todo mundo veja que isso não é um problema, né? Que esse animal é uma solução para o nosso meio ambiente, então... E cada um tem seu espaço, né? Na verdade. Com certeza. E assim, por que será que as pessoas têm tanto medo de cobras, assim, pelo que vocês conversam com as pessoas, né? Pelos trabalhos que vocês desenvolvem? Então, é porque como é um animal muito agressivo, né? Tem muito acidente relacionado a ela no Brasil, então as pessoas têm esse medo, né? Têm esse ressentimento, mas ela é muito importante, né? Ela tem muitas funções. Como principalmente, ela ajuda no tratamento de pressão arterial hoje. Então, é, então é muito importante. Aí você mata um animal que é tão importante para a gente, né? Aí tudo na primeira tem o seu equilíbrio também, né? Assim, se a gente sair matando tudo que acha que não é bom, tá perdido, né? É, daí a gente bagunça todo o ciclo ecológico, isso não é bom não. Exatamente. E me conta, que tipo mais de serviços vocês pretendem fazer ainda? Claro, a pandemia atrapalha bastante, né? Não, sim, é, por conta da pandemia a gente está bem restrito. Mas a gente planeja algumas viagens educativas, né? Agora a gente já vai estar com um novo projeto que são os Aulãos, né? Que é um reforço escolar. Legal, para a garotada aprender mesmo. Para entender mais sobre biologia, sim. E isso é bom, né? Vocês vão atender alunos da rede municipal, do Estado, ou para os alunos da faculdade? Como é que vão ser esses aulões? Olha, a gente tenta atender um público ainda que não é tão acessível ter acesso a esses tipos de programas, né? Então, pessoas mais de idade, pessoas mais carentes. Então, esse vai ser o nosso foco por enquanto. Que legal! E assim, você acha que hoje tem muita dificuldade, a gente sabe que um dos principais problemas ainda, né? Não só em Maringá, mas no Brasil, é separar o lixo, por exemplo, que é uma coisa muito simples, né? Sim, sim. Não, e é legal porque a gente, aproveitando esse momento de pandemia, né? A gente consegue passar essa questão da educação ambiental toda pela internet, que agora é vantagem, né? Exatamente. E vocês colocam tudo isso no Instagram da Ecovida, é isso? Isso, isso. Aí, qualquer serviço também que precisa ser prestado pela consultoria, a gente atende pelo Instagram. Que legal! Vocês também estão ajudando a cuidar da parte de aves, é isso? Do Parque do Engar? Isso, a gente faz um trabalho junto com todos os alunos de ciências biológicas aqui da Sesumar, né? Tanto os veteranos, os calouros, alguns que já não estão mais na faculdade. Mas eles ajudam com manejo, a gente vai, coleta, faz contagem dos animais, é bem legal. Que legal! E conta pra gente, como é que essa coisa de contagem tem que ter uma anilha? Como é que é isso? Porque são muitos, né? Como é que você sabe, você já contou aquele que você não contou? Sim, a gente tem todo um material específico, né? Tem todo um cuidado no manejo, tem que ter toda a autorização do Parque do Engar, da Prefeitura, e tem que ter a manilha, a gente coloca pra ver. Pra saber que já foi contado. Já foi contado, se ele sofre alguma migração. E você já se surpreendeu muito nesse trabalho? Ai, sim. Foi um dos meus primeiros, né? Olha que legal! Então, biólogo com o primeiro trabalho, assim, fica encantado, né? Tem muito pássaro diferente, de repente, que você não conhecia, ou pelo menos não teve contato? Ah, ali no parque, algum sim. Algum sim. A gente encontra umas espécies diferentes. Umas cores, né? Incríveis. Sim, sim. Coisas assim que a gente descobre que a gente não imaginava que os pássaros faziam também, né? Tem uma parte de observação também, então. Sim, sim. A gente observa os animais. Que legal! E assim, quem quiser mais contato com vocês, é só entrar no Instagram, tem e-mail, como é que é? Isso, se quiser, pode chamar a gente no Instagram, é convida consultoria, né? E aí a gente atende. Estamos atendendo lá, eu, outros consultores, a gente responde o pessoal lá. De repente alguém também, ou que tem uma empresa, ou de repente alguma escola também, né? Pode pedir vídeos, ou de repente uma live para ensinar a garotada. Sim, não. A consultoria fica sempre à disposição. Legal. E a sua experiência nisso tudo, como é que tá? Ai, é muito legal. É legal. Ainda mais quando você encontra pessoas com o mesmo engajamento, sabe? Então é bem legal. Depois que eu entrei na consultoria, assim, eu tive outras oportunidades. Como, por exemplo, a gente faz duas semanas e a gente organizou uma semana de palestras. Legal. Com pessoas de vários lugares do Brasil, né? O que a pandemia traz essas oportunidades, né? Tem que tirar o melhor, né? Tem que tirar a vantagem. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada.